É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Que porra é essa que você me traiu com a minha amiga, seu safado? De porta a porta, lá da lado ele vem te chamar, né? E aí DJ Neste, na cara que ele piquei Mas essa mina é mó safada, mó Maria gasolina Essa mina é mó safada, tá dando de talarica Quer trair a amiga pra indigente de quebradinha Então vai Larissa, tá Larissa, vai Larissa, tá Larissa Cai de boca na poltropão, pape, capapa da blanca Paca, capa da blanca Aquela morena ali, arraba entre de shotinho Aquela morena ali, tá rápido e de shortinho Eu conquistei na foda, não com amor e carinho Eu conquistei na foda, não com amor e carinho Noi taca, noi taca, taca, tudo lá dentro Putaria e cachorrada, que nós é sem sentimento Noi taca, noi taca, taca, tudo lá dentro Putaria e cachorrada, que nós é sem sentimento Eu vou comer essa piranha e hoje é sem carro Ah, oh, explodiu seu popô Ah, oh, explodiu seu popô Sequência na tua xereca, vai dizer que não gostou Ah, oh, sequência no teu popô Ah, oh Fica de quatro na onda do MD, olha só que eu vou falar Só vem se é amada, piroca e cuidado na velha pra não se machucar Vai, 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 Me apaixonei nessa gordinha do peitão do pacotão Subestimei essa menina agora só catucatão Ai gordinha, tá acabando com a minha vida Na pica tu desce e sobe, na piroca desce e quica Ai gordinha, na pica tu desce e sobe, na pica tu desce e quica Ai gordinha, na pica tu desce e sobe, na piroca desce e quica Embrazado igual Falcão, essa aqui tá muito foda Passando em roça no tama, na xereca das gostosas Passando em roça no tama, na xereca das gostosas Passando em roça no tama, na xereca das gostosas Na rede de jane esteja, na pica que ele pica, hein Diferenciado